Aqui na praça um troca-troca de livros, tem várias pessoas aqui que já estavam nessa pegada, que são em geral moradores aqui da região, e aí depois essa ideia derivou para uma troca-troca mais ampla de produtos diversos, a ideia é só para vocês saberem, para quem não deu uma sacada, tem essa mesa, tem aqui também vários livros, vários objetos aqui, a ideia é que as pessoas tragam quantos objetos, livros, CDs quiserem, puderem e troquem também nessa mesma dinâmica, então você pode trazer 3 e levar 2, trazer 2 e levar 5, trazer 1 e levar 4, não trazer nenhum e levar 2 e depois na próxima traz também, enfim. A ideia na verdade do troca-troca é mais um símbolo do que a gente começou a trabalhar, que é uma ideia de você usar os espaços públicos para conseguir conectar mais gente, para poder ter mais, digamos, artifício para fazer essas conexões. Então isso aqui é como se fosse uma tecnologia, é um dispositivo, é uma tecnologia para conectar pessoas. E aí um pouco nessa lógica, várias outras pessoas faziam outras ações de intervenção artística, a gente teve um encontro no fim de semana, foi o Crio Redes Urbanismo Colaborativo, e de lá surgiu um projeto maior, digamos, que é chamado de Wiki Praça, que é a ideia de Wiki, para quem não está familiarizado com a internet, o Wiki é uma ideia de colaboração, então tudo que tem colaboração, que tem uma ideia de troca entre pessoas, entre projetos, a gente usa o Wiki. Então ficou essa ideia de Wiki Praça, o espaço público colaborativo, e como é que a gente podia fazer mais atividades, mais ações, no molde, por exemplo, que é um troca-troca, de livros, de objetos, mas também de shows, de atividades de memória, de resgate de memórias. E aí as pessoas que são do grupo e outras que estão aqui, que vieram também para falar dos seus projetos, vão contar mais essas várias propostas que estão rolando. O importante é que existe aí uma ideia agora geral, que é de a gente conectar as diversas praças, diversos espaços públicos, usando bastante a internet, usando as plataformas de redes sociais, Facebook, Twitter, claro, mas sem deixar de viver a troca presencial, ou seja, vir para a praça, fazer essa ponte entre mundo virtual e mundo real, continuar fazendo, na verdade, o que a gente está fazendo não é nada novo, com vários moradores aqui, tradicionalíssimos da praça, que tem várias histórias bacanas para contar que isso acontece há décadas, coisas do tipo, mas enfim, é um pouco um estímulo para a gente poder se organizar e poder gerar outros estímulos para que novas ideias surjam e para que novos processos aconteçam. Então, o Fernando vai falar um pouco das plataformas que a gente abriu para quem não está familiarizado. Enfim, tem a Marília, tem o Bernardo Branche, tem a Nádia, tem a Janice, enfim, está cheio de gente aí que é do grupo, tem a Júlia, enfim, eu não vou falar todo mundo que eu não vou lembrar, mas essas pessoas vão falando, acho que também isso não tem regra, a ideia é que a gente se auto-organize nesse espaço e esse momento é muito mais para a gente chamar a atenção de que existe algo, que existe uma intenção para esse encontro aqui hoje e que esse encontro aqui hoje pode gerar outros encontros e outras conexões. Daí a gente agora se desorganiza para reorganizar. O que está no computador ali? O Bernardo está no computador, né? Eu sou o Bernardo, eu venho para o Rio, eu moro de seu pai.